A AMA, agência do meio ambiente, comandou uma força-tarefa para retirar a escultura do lago. Envolveu bombeiros, guarda civil, secretaria de cultura e até uma doutora em arquitetura. Além do valor como obra de arte, da fragilidade da pedra sabão, a peça pesa mais de 13 toneladas. O resgate durou seis horas. Foi preciso um guindaste para retirar o conjunto da água. Acho que a principal dificuldade encontrada foi o peso da estrutura. Ela é algo incomum para a gente. Nós estamos acostumados com motor de polpa, embarcação, pessoas, né? A gente tirar do fundo do meio aquático, né? Então é algo incomum. E especialmente a visibilidade, algo muito difícil de ver. A gente vai trabalhar para que seja descoberta a real causa, né? Se foram ações da chuva, causas naturais, né? Ou se houve, talvez, até atos de vandalismo. O monumento foi levado para a casa da autora, Maria Guilhermina. Fomos para lá na esperança de conversar com uma das maiores artistas plásticas do Brasil. Ela disse que vai receber a gente, mas é vaidosa pedir um tempinho para se arrumar. Maria Guilhermina mora quase reclusa numa chácara no setor Santa Genoveva. Um lugar lindíssimo, guardado por centenas de árvores e esculturas dela própria. A artista esbanja saúde, lucidez e simpatia. Nem de longe parece ter 92 anos. Maria Guilhermina negociou o terreno da chácara com outra lenda de Goiás, Altamiro de Moura Pacheco. Nesse recanto privilegiado, Maria Guilhermina, até hoje no Batente, esculpe as suas obras em pedra e madeira. Inclusive em pau-brasil, que poucos artistas se arriscam a moldar. Com as obras, ganhou prêmios e a admiração do mundo inteiro. Eu ganhei o primeiro prêmio de escultura na França, em Paris. E depois tirei vários prêmios. Aquela peça ali é premiada em Londres e aquela ali é premiada também em Paris. Ela soube do incidente com a obra do Parque Flamboyant uma semana depois. Fiquei indignada com isso, né? Depois de uma semana, um ex-aluno meu me ligou, que ela não estava lá mais. Os pombos que enfeitam o monumento já estão no ateliê para serem restaurados. Apenas trazer as peças já deu trabalho. As escultoras estão razoavelmente em bom estado, né? Só esse pombo menorzinho aqui que tem um estrago aqui, ó. Esse aqui parece bem recente, né? Tem esse quebrado aqui. E tem outro aqui. Acho que não vai dar muito trabalho para restaurar, não. Maria Guilhermina tem obras espalhadas no planeta e mais ainda aqui em Goiás, onde chegou de Minas com apenas quatro anos. O pai dela fabricava tijolos. Do barro dos tijolos para a escultura, bastaram um curso de belas artes na UFG e um doutorado em Paris. A artista é ela própria um patrimônio goiano. Eu dediquei a minha vida de arte para Goiás. A vida inteira. Meu pai veio para cá, eu tinha quatro anos. Então, meu pai veio para cá e eu toda a vida trabalhei com arte, né? Toda a vida. Até hoje, com 92 anos. Tchau.